O servidor da FUNAI, Bruno Pereira, e o jornalista britânico, Dom Philips, vinham denunciando crimes praticados na região. Eles apuravam informações sobre um esquema organizado de tráfico de drogas e de armas, de desmatamento e garimpo ilegais e de atentados a povos indígenas. O presidente Rodrigo Pacheco lamentou a situação, se solidarizou com as famílias e pediu aos senadores que se organizem para reagir contra esses tipos de criminalidade. Nós precisamos, no Senado Federal, nos colocarmos ao lado das forças policiais, das forças armadas, do IBAMA, da FUNAI, do ICMBio, identificando quais os problemas que se tem nessa região para o enfrentamento desse crime organizado, como o Congresso Nacional, em especial o Senado da República, pode contribuir com o ajuste de normas e de leis, com a definição orçamentária, como é a realização, eventualmente, de concursos públicos, o que precisa ser feito para que o Estado brasileiro esteja presente nesta região, nesses estados, para coibir que o Estado paralelo possa se implantar e prevalecer com o domínio sobre esses povos, sobre essa sociedade, sobre essas comunidades. Vários senadores se manifestaram sobre os crimes ambientais na Amazônia. A Amazônia foi entregue ao banditismo político e ao banditismo de todas as formas. Foi entregue, senhor presidente, ao narcotráfico. E esta associação criminosa no Vale do Javari, contra a qual Tom Phillips, Bruno Pereira e os povos indígenas do Vale do Javari lutavam. Nós estamos com um contingente baixíssimo da Polícia Federal, poucos investimentos na Defesa Nacional e aí as coisas vão acontecendo. A gente perdeu o controle. Tem muitos amazonenses brasileiros que morrem diariamente em razão do narcotráfico, em razão da pesca ilegal, em razão da extração de madeira, em razão do ouro que é extraído daquela região e não é só naquela região, não. É no Alto Solimões todo. Não é pela repercussão internacional que vamos agora reagir. É pelo fato de se acumularem situações e delas chegarem a um ápice que, de fato, acaba chamando a atenção de todos sobre fatos que muitos de lá já conhecem de outurnamento. É importante ressaltar que o governo federal lançou mão de todos os recursos que estavam à sua disposição. São mais de 200 militares, são policiais federais, agentes da FUNAI, em sintonia com as forças policiais do estado do Amazonas, fazendo essa grande operação de busca. É óbvio que há uma angústia enquanto não se tem uma confirmação, seja para que lado for. Mas para deixar aqui a mensagem, que é óbvio que o governo não está fazendo pouco caso, como alguns têm dito. Inclusive, alguns começam a politizar um drama como esse, não apenas alguns senadores, como parte da imprensa também, querendo vincular um fato angustiante como esse alguma relação com o presidente Bolsonaro.